Eu quero chua, eu quero chua, e se liga nessa onda, eu quero chua, 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 chua Já cantei Barapara, já cantei Bere Bere, já cantei o chua, 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 pra você fizer lelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar, depois do ice eu te pego, e do chua, chua, chua Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse rimbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia